Se a figueira não vir florescer E a vide não frutificar Adore Se o campo nada produzir Mantimento a mesa faltar Adore Se a doença sua porta bater E seu corpo não mais suportar Adore Se é difícil você prosseguir É momento de só esperar Adore Se recorda da vida de Jó Lembra bem o que aconteceu Perdeu tudo, os filhos e bens O seu corpo se adoeceu Porque Deus é quem deu e tomou É bendito o teu nome, Senhor Assim ele adorou a Deus Adore Somente adore Porque Deus ouve a sua adoração Então adore 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 Somente adore Louve com todo o seu coração A ele A ele Adore Se em nome de Deus padecer E trancar em você na prisão Adore Adore Se sua fé te obrigar e negar E lançarem você aos leões Adore Se tentarem sua vida ceifar Assim como a Estevão se fez Adore Se o templo mandarem fechar E seu canto quiserem calar Adore Momentânea Momentânea é a tribulação Peso eterno de glória produz Porque nada pode separar Nossa vida do amor de Jesus Enfrentamos as soites prisões Ou a morte se preciso for Mas em adoração Adore Somente adore Porque Deus ouve a sua adoração Então adore 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 Somente adore Adore Louve com todo o seu coração A ele adore Adore Somente adore Somente adore Louve com todo o seu coração A ele adore 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 Amém